Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Fala galera, hoje é o aniversário de 5 anos do Marcos Ele tá dormindo, a Laurinha também tá dormindo Enquanto isso a gente vai preparar a sala que é uma surpresa Estamos aqui já preparando tudo Vamos começando né, Claudete Quantas bexigas você já encheu? É a primeira Ah, então faltam muitas ainda Temos enfeite para parede Vela de 5 anos, obviamente Isso daqui é uma toalha de mesa Copos, happy birthday E outro número 5 Os presentes do Marcos já estão aqui também Separados no sofá Tem esse super grandão e tem outros 3 pequenos Como vocês perceberam O tema do aniversário é homem-aranha Eu acho que ele vai gostar muito Porque é um personagem que ele pira O que você acha, Claudete? Ele vai gostar muito ou pouco? Muito ou pouco ou médio? Muito, muito, muito Vamos mexer bexiga? Vamos mexer né? Falta pouca Galera, as bandeirinhas que vem escrito happy birthday Vieram com as letras invertidas A gente foi perceber agora Ó, o D está escrito no começo Tá vendo? Y, A, D Então a gente vai ter que cortar um por um E consertar isso A Cláudia está separando as letras Para a gente colocar uma coluna agora na parede Para ajudar né, Cláudia? Como temos muito tempo livre Olha, eu queria ver o Marcos entrando por essa porta E falar, o que vocês estão fazendo? Ai, gente Daqui a pouco ele acorda e acabou a surpresa Música Você está de ponta cabeça Não, está errado Assim mesmo? É Deixa eu ver Vai aí Não, é no segundo ali Entre o segundo e o terceiro Ali, ó Aí Simetria, amor É só olhar para lá, ó Caraca, você que está aí Vai, amor Aí, vira Inclina Se o Marcos acordar, eu juro que eu te bato Tu vai dormir no sofá uma semana Vira para a direita um pouco A minha é a direita? Assim, ó Olha para ele, amor Ink? Ink? Não Nossa, eu falo Vai Ele vai acordar Vai bater Aqui Vira assim, ó Um pouquinho Mais para lá Aí Mais, 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 mais Ixi, está bem mais alto É sério, pode descer Aí eu acho que está bom Nossa, agora eu não sei Nossa, branco Vai Vai Tudo pronto, agora só falta esperar o Marcos acordar A decoração já está toda pronta O bolo está na geladeira O bolo está na geladeira A gente vai pegar depois e colocar aqui na mesa E os presentes também já estão aqui no lugar, ó A Cláudia organizou por numeração Que é para ele abrir na ordem Primeiro um Depois o dois Depois o três E por último O super quatro Tô preparado Devagarinho Olha aí Alguém já acordou aí? Sim Acho que eles combinaram de acordar Não é possível Acordou junto? E? Pera aí, pera aí Eita nós Quase Dois Dois Um Já Surpresa Eita nós Papai, a Maranha tem uma moto Ele tem uma moto? Olha o que ele já olhou Eita nós Ele viu que a Maranha tem uma moto E esses números aqui? Para que que servem esses números? Ah, porque Porque esse assim tem Tem um, dois, três, quatro Tem que abrir um por um, né? Uhum Você tá preparado para abrir? Pronto Então, Tioca Qual tem que abrir primeiro? Você sabe? Esse daqui é um Obviamente, né? Pode abrir? Pode abrir, é seu Pai, pode Pode tirar o número um? Pode rasgar tudo Rasgar tudo Ih, eu não sei, tá? Quer ajuda? O que que será que tem dentro? O que que será que tem dentro? O Fidget Spinner! O Fidget Spinner! A gente, a gente pode abrir o Nele Pinner? Pode abrir tudo Tudo seu Tá Aíee hopefully Conseguiu! Muito bem Ué Esse daqui acho que mais duro, deixa eu te ajudar Eita, esse daqui é muito duro Tô conseguindo, tô conseguindo E consegui! Uές Nossa, que forte! Agora que ele tem cinco anos ele tá muito forte Nossa, muito rápido Olha, a cara dele Fica parada Fica parada a cara no meio, né? É a cara dele Tá fazendo assim Nossa, que bravo Vamos abrir outro presente Qual a gente abre agora? O do 2 Nossa, que menino forte O que é isso? Rápida, rápido É o que? Lego Lego, tem certeza? Sim Lego, tem uma aranha Lego do Homem-Aranha Eita Olha, olha o que tem Deixa eu ver Um carrinho do Homem-Aranha Também tem uma tela Que legal, vamos abrir? Esse é um dedo aqui, ó Tem que colocar e fazer Plock-te 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 E Plock-te Nossa Uau, ganhou uma Cadê a cara dele? Eu acho que tem mais aqui, ó Uou Olha que legal Vem até com o manual Pra aprender a montar Olha que legal Todas as peças que vem Vem as rodas O corpo, a cabeça A teia de aranha Depois a gente monta, tá bom? Vamos continuar abrindo? Ah, tá Olha o que tem aqui agora, ó Número Três O que será que tem no número três? Olha o que eu tô fazendo Olha, olha O que você vai fazer? Nossa, vai abrir com super poder? Sim Que isso, hein? Um boneco Um boneco Um boneco? Um boneco Não é uma aranha Nossa, que legal Vai abrir, vai abrir Quer ajuda? Sim, sim Uou, é um squish, Marcos Olha isso É aquele de amassar Ah Amassa a cabeça dele Pra você ver que legal Nossa Nossa, ele tá careca É squish Que eu ganhei Eu vi o celular A hora que ele Ele morre assim Que ganhou a princesa, né? É, que a Laura Ver o celular Vamos abrir O do quatro Que é mais maior É o maior de todos Esse você sabe abrir? Será que você sabe abrir sozinha? Abrir O que é isso? Ufa, o que é isso? O que é isso? Esse É que eu ia ser A gente compramos A nossa xiximliquitos Eita, nós Ele é a nossa xiximliquitos Nossa, muito super-herói, Marcos Uuuh A ver, eu vou contar Vou contar eles Quantos tem? Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito Nove, dez Onze Onze? Sim Nossa, é muito Papai Papai, esse daqui É amigo dele É, esse é um amigo? Amigo dele Eu não sabia dessa Era esse que você queria? É, sim Vamos abrir Esse que você queria Na loja de brinquedos? Vamos abrir? Ou não? Vamos abrir, claro Então você vai abrir Eu que vou abrir? Sim Vamos abrir todo mundo Esse Nossa Consegui Mais fácil por aqui Aqui está aberto Aqui está aberto Ai, não consegui aqui ainda Eita Olha isso Ooooo Vou ajudar Você quer o Amaranha? Ei Tem até o Capitão América Qual você quer? O que você quer? O que você mais gosta? Sim E a Laura? O que ele gosta? A Laura gosta desse aqui? Eu não sei como ele se chama É um Black Panther E esse que você chama? Esse eu não lembro É gruxo? E essa? Esse é o Thor Esse é o Thor Esse eu gosto Ih, tem um martelo para lá Tem um martelo aqui Depois escolheu o Capitão América Para mim Ai, eu consegui tirar o martelo Conseguiu? Esse é o? Homem de Ferro Quem ganhou essa batalha? E essa mão dele, deixa eu ver Muito rock'n'roll essa mão Esse porque E porque é uma aranha Olha, tem uma aranha aí, olha Na da barriga dele Que legal Marcos, tem mais uma surpresa Você tá preparado? Tem o bolo do aniversário O bolo do aniversário? Como você sabe? Tá na coxinha? Ah, então não é mais surpresa E esse bolo, sai ou não sai? Vamos lá, vamos lá Tá preparado? 3, 2, 1 Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Você pode soprar? Sopra! Aêe! Quer apagar uma vez também, Laura? Quer apagar? Então vai, é a vez da Laura agora E acho que a Laura quer fazer cinco aninhos também. Nossa, ela já tá soprando. Três, dois, um e... Já. Só para o bolo corte. Forte, Laura. Aêêêê. Você sabe cortar o bolo sozinho? Ih, não sei. Ih, será? O que será que vai sair? Ah, aqui tem um palito. É, a tela de aranha. Então tá. Quer que eu corto? Me ajuda? Me ajuda? Eu te ajudo bem forte. Ih, tem alguém aqui que é bolo. Deita a nós. Não, é muito forte. Aqui é um pedaço da Laura. É para a Laura? Esse mini pedaço é para a Laura? É, porque é a tela. Muito bem. Você vai dar para a Laura? Nossa. Papai, papai, aqui tem um chocolate aqui que eu vou comer porque é meu aniversário. Olha o que tá escrito, deixa eu ver. Felicidades. Ah, é meu aniversário. É, pode comer. Tá quebrado, eu te dou outro pedaço, ó. E toma. Felicidades. Hum, que bom. Ha, ha, ha. Olha, olha, você vai fazer. Você vai ver. Olha, caralhinha. Olha, olha. Olha. Você viu? Porque é a maranha de cheiro. Olha, olha a cheiro. Você viu? Se chegou até aqui, lembra de deixar o like e compartilha muito esse vídeo no botão que tem aqui embaixo porque hoje foi o aniversário de 5 anos do Marcos. E se você não assistiu. E se você não assistiu, a gente tem vários vídeos aqui no canal do aniversário dele de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos e de 1 ano. Tem de 1 ano? 1 ano eu não lembro. E também tem o aniversário da Laurinha que saiu no vídeo da sexta-feira passada. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora é a hora da super batalha. Agora eu vou escolher. Quem você vai escolher? Eu vou escolher. Eu já sei quem eu quero. Eu já sei. Esse. O Homem-Aranha? Papai, papai. Sai para a mão assim. Pão, 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 pão. Tá, deixa eu ver. Pão, 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 pão. Deixa eu ver qual eu quero. Deixa eu ver... Esse. Coloca, coloca, coloca o matelo na mão dele do T break. O que você está pensando que é o Homem-Aranha? Ah, eu tenho uma teia na mão. Você tem uma teia de aranha na mão? Você que tem na mão. Eu tenho na minha mão Um martelo do Thor O que foi isso? Foi um martelo do Thor Esse palilho é do martelo Sim, o martelo do Thor Sim, o martelo do Thor